Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui é o Alê, tudo tranquilo? Meus amigos, neste vídeo, eu quero apresentar para vocês um experimento científico reproduzindo o tornado na Terra Plana. Então, confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Vamos dar uma olhada aqui, qual a explicação aí que a pseudociência da bola, né, fala sobre os tornados, né? Então, os tornados são fenômenos tipicamente continentais, sua formação ocorre através das chegadas de frentes frias em regiões onde o ar está mais quente e instável, favorecendo o desenvolvimento de uma tempestade que, por sua vez, impulsiona a formação desse tipo de ciclone. Então, a gente nota aqui que é uma explicação rasa, simplória, para um fenômeno extremamente impressionante e muito forte, que é um tornado, né? Todas as explicações, galera, que vêm do modelo globo é justamente para esconder o verdadeiro formato da Terra, a Terra Plana, né? Então, nós vivemos em um reino plano, magnético e totalmente elétrico. A eletricidade permeia todo o nosso reino plano. E é justamente a eletricidade que causa o fenômeno tornado. O tornado nada mais é do que um fenômeno elétrico, galera. É um vórtice de energia elétrica. Então, o que acontece? O Sol, ele aquece a película dos oceanos, né? Então, evaporando a água dos rios, dos oceanos. E esse vapor de água, quando ele chega lá em cima, lá em cima é muito frio, vai se condensar, criando gotículas de água, pequenas gotas de água, que é as nuvens. As nuvens, basicamente, é água, pequenas gotículas de água, galera. E a ciência, a pseudociência, melhor dizendo, não explica por que as nuvens não estão na parte mais baixa aqui da nossa atmosfera, né? Porque são pesadas, tem nuvens aí que chegam a pesar 400 toneladas, né? E nem por isso elas descem. Cadê a gravidade? Cadê a gravidade? Né? Então, a gente não tem que a gravidade não existe. Tem tudo a ver com densidade, tá? Mas vamos voltar aqui para o tema, né? Então, o tornado, galera, é um vórtice de energia elétrica, né? Então, nós temos as nuvens que é basicamente isso aqui, ó, água, água, né? Então, vai acontecer um fenômeno elétrico criando um vórtice de energia elétrica. E é justamente isso que a gente vai ver agora em um experimento científico. Olha que bacana, galera. Então, nós temos aqui um recipiente com água representando as nuvens. As nuvens são água, é água, né? Pequenas gotículas de água lá em cima. E o cara vai chegar com uma bateria liberando eletricidade no recipiente. Como se fosse a nuvem. Então, as nuvens vão receber eletricidade. E olha o que vai acontecer, meus amigos. Olha que bacana. Chegou com eletricidade, né? A bateria tem eletricidade. Deu uma pequena descarga elétrica. E começou uma reação elétrica. Na água, representando a nuvem. Olha isso, meus amigos. Olha que impressionante. O que que temos aqui? Um tornado. Um vórtice de energia elétrica. O tornado é um vórtice de energia elétrica, meus amigos. Que bacana. Olha que show isso, hein? Muito top. Muito massa. Então, a gente nota aí que a terra plana, galera. Toda ela. Tudo que acontece na terra plana é experimentável, observável, mensurável e reproduzível. Então, estamos aqui, ó, experimentando um tornado, né? Fazendo a experimentação, o experimento científico, né? Observando, mensurando aqui e reproduzindo o tornado na terra plana. Então, meus amigos, tudo na terra plana é ciência, cara. É ciência de verdade, né? Eles não conseguem. Vocês sabiam que eles não conseguem reproduzir um tornado com aquela explicação deles ali? Com aquela teorização deles? Quando eles vão chegar para a parte experimental, eles não conseguem apresentar. Segundo aquela explicação deles ali. Porque nós éramos para ter tornado a dar com pau, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E é muito raro de acontecer esse fenômeno. Muito raro. Tem a ver com o campo elétrico da terra, galera. Somente algumas regiões da terra que vai ter esse fenômeno mais constantemente assim, né? Um tornado aí sendo reproduzido em laboratório. Enquanto isso, nossos amigos do Globo não apresentam nada. Eles não têm nada. Por quê? Porque a ciência deles, a pseudociência deles acabou, galera. Acabou. No momento que tu bate o martelo, ah, ah, é isso aqui, deu. Não precisa mais pesquisar. Não precisa mais estudar. É aquilo ali, deu. Acabou. Pô, é a explicação que eles dão, eles bateram o martelo e é aquilo ali. Se tu vai questionar, tu ainda é perseguido. Então, nós terraplanistas somos perseguidos por exigir uma ciência experimental, como a gente está vendo aqui, ó. Nós exigimos isso aqui. E eles não apresentam nada para nós. Nada. Né? Então, meus amigos, espero que tenham gostado. Muito bacana, né? Muito legal mesmo. E a gente está avançando aí nas pesquisas, apresentando vários experimentos científicos. E é isso que é importante. A gente apresentar a ciência, a teoria e também o experimento científico. Se não, só teoria, meus amigos. Só teoria não é ciência. É apenas uma teorização. Apenas uma ideia. Tu tem que apresentar o experimento científico. Falando nisso, de eletricidade na terra plana, que é o que permeia todo o nosso reino, eu vou deixar para vocês aí na descrição esse vídeo aqui, ó, do canal Professor Terra Plana, do nosso amigo Cid. Cara, assim, ó, esse vídeo é super completo. Fala do sol elétrico na terra plana, mas ele dá toda uma explicação sobre a eletricidade na terra plana. Então, quem ainda não assistiu, assista. Eu já maratonei esse canal aqui inúmeras vezes, né, para ter informação comigo, né? Então, pô, o professor disponibiliza gratuitamente, assim como nós também, né, os estudos, a pesquisa. Então, pô, de graça, de graça a gente tem que aproveitar, né, meus amigos? É como aqui o nosso canal. Aqui a gente não cobra um centavo e também não pede um centavo para vocês. A única ajuda que a gente pede, meus amigos, é o seu like e o seu compartilhamento dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Essa é a ajuda que a gente quer, essa é a ajuda que a gente precisa. Você deixar o seu joinha, porque isso ajuda no algoritmo, né? Se não precisasse, a gente nem pediria, mas é necessário para ajudar no algoritmo, para o nosso, para a terra plana aparecer nessa imensidão do YouTube. E você compartilhar. Então, pega o link e joga aí num grupo seu de WhatsApp, ou numa página, no Facebook. Essa é a ajuda que a gente precisa. Tá bom, meus amigos? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? E até o próximo vídeo. Valeu!